Bom, um projeto tenta acabar com as avaliações falsas em sites de compra nos Estados Unidos. Sacanagem também, né? Os caras ficam prejudicando o concorrente. Como é que vai ser isso aí, Barão? Primeiro um número, Megali, que eu imagino que seja parecido no Brasil. Eles fizeram aqui uma pesquisa mostrando que 40% das avaliações que são feitas nos sites de produtos são avaliações falsas. Então, para você ver o tamanho desse problema. Eu não lembro de ter visto uma pesquisa semelhante no Brasil, mas eu não duvido que seja um número por aí, não. Então, muita gente que vai se influencia pela opinião do outro na hora de comprar Ah, eu vi uma avaliação cinco estrelas, pimba! Comprei ali o produto e depois, eventualmente, gostei e me arrependi. Então, essa é uma realidade aqui nos Estados Unidos e acho que em todo mundo. De qualquer forma, tem muitas empresas que são contratadas para dar avaliações. Elas recebem uma grana e aí disparam avaliações do produto A, produto B, enfim, de quem pagou. O que a Federação do Comércio aqui nos Estados Unidos quer fazer? Ela quer simplesmente pegar e punir quem deu essas avaliações falsas. Não só as empresas que são contratadas, mas também aquele que comprou esse serviço. Então, a ideia é uma multa. Uma multa que não é pequena. São 250 mil reais cada vez que for identificada uma avaliação falsa em qualquer produto. Por enquanto, as empresas que colocam nos portais avaliações, Amazon, TripAdvisor para viagem, enfim, Google, elas não devem ser punidas. Mas, toda vez que for identificada alguma avaliação falsa de um produto, seja positiva, seja eventualmente até negativa, essas empresas devem ser punidas. Essa é a expectativa aqui nos Estados Unidos para dar uma limpada, uma filtrada nessa quantidade impressionante de avaliações falsas que tem por aí. Então, muito cuidado na hora de você comprar um produto. Se alguém for lá e tiver uma avaliação muito positiva, eventualmente muito negativa, eu, como sempre, dou cinco estrelas para o Rivotril aqui da Band News FM. Ah, seu lindo. Mas é interessante isso, né? De empresas que vão atrás para retirar, doar essas avaliações falsas, né? Agora, no Brasil, há empresas dedicadas, e eu já fui alvo dessas empresas, de fazerem propostas para sua retirada de avaliação negativa. Ah, é? É, então te oferecem um jantar, por exemplo, se você retirar a sua avaliação. Te oferecem um voucher de massagem, se você retirar a sua avaliação. Olha só, aí já é outro tipo de comércio. Empresas dedicadas a isso. O nome disso é Shaq. Pois é, né? Né? É. Enfim. Barão, daqui a pouquinho você volta às 11 horas da manhã no Band News Station. Um beijo. Beijo, pessoal. Até mais tarde. Valeu. Até.